Tantos motivos pra ir embora Tantos caminhos que não percorriu O corpo se enquece, o coração chora A alma padece, ela faz se sorrir Vivendo loucamente, com pensamentos nocivos Momentos decisivos pra voltar atrás Corroendo uma mente, vivendo do perigo Sem procurar amigo, quero um pouco mais A estrada não tem fim Seguindo um caminho sem direção Mas um dia amanhã, se assim Não tem saída na contramão Vivendo loucamente, com pensamentos nocivos Momentos decisivos pra voltar atrás Corroendo uma mente, vivendo do perigo Sem procurar amigo, quero um pouco mais A estrada não tem fim A estrada não tem fim Seguindo um caminho sem direção Mais um dia amanhã, se assim Mais um dia amanhã, se assim Não tem saída Não tem saída Na contramão A estrada não tem fim 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 Oriental Sim Volta a amor